Olá pessoal, estou vindo aqui mais uma vez para chamar vocês para visitar o blog www.minhacalçada.com.br A sua participação lá no blog é muito importante Veja, lá tem as fotos, você pode curtir cada foto Fazer seu comentário em cada foto De repente a foto da sua rua já está lá Então é muito importante essa participação Precisamos de mais visualização Estamos tendo um número razoável de visita Pela quantidade de blogs existentes no Brasil Mas mesmo assim, precisamos de mais Quanto mais você participar, mais você mostrar as calçadas de Curitiba É muito importante Então portanto, visite www.minhacalçada.com.br A sua participação é muito importante Mesmo que você não mora em Curitiba Mora no interior do estado, em outros estados Não deve ser muito diferente a calçada aí da sua cidade Então entre lá, fale da calçada da sua rua Fale de vocês também E sejam nossos seguidores no blog Tem lá o espaço onde você pode se inscrever Visite lá www.minhacalçada.com.br